Goiás, na verdade o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás recebeu mais 16 pacientes vindos de Manaus. Eles vieram no voo da FAB e já estão aqui na instituição. O superintendente aqui do HC, da UFG, vai contar pra gente como foi essa chegada, como é que está sendo o tratamento deles e qual que é a situação juntando agora esses novos pacientes com os que já tinham vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Aloares, do estúdio. Nós recebemos a pedido do ministro Pazuello e do governador Ronaldo Caiado mais um voo meio emergencial que veio de Manaus e foi nos informado na quarta-feira, praticamente de madrugada. Eles conseguiram preparar esse voo ontem, na madrugada de quinta-feira pra sexta e então foram encaminhados pra Goiânia 16 novos pacientes. Desta vez vieram pacientes um pouco mais graves do que nós recebemos da primeira leva e desses pacientes, cinco chegaram em estado crítico e estão dentro da unidade de terapia intensiva. Uma paciente, inclusive, parece que teve que ser reanimada ao chegar aqui, doutor? Verdade, Douglas. Uma das pacientes que veio nesse voo, ela era uma paciente muito, vamos dizer assim, muito crítica do ponto de vista de comorbidades. Uma paciente com obesidade mórbida, uma paciente com hipertensão arterial e doença coronariana, doença arterial coronariana, ou seja, doença nas artérias que irrigam o coração. Isso leva a um estado mais grave da situação e, consequentemente, ela teve, assim que adentrou a nossa UTI, uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, de ressuscitação, que foram com sucesso e a paciente retornou ao seu quadro de manutenção, tanto cardiovascular, quanto cerebral, quanto dos outros órgãos vitais. Ela está estável no momento, mas nós temos a esperança de que ela se recupere nas próximas horas. Doutor, é um voo ali longo, né? Manaus, Goiânia, mesmo que seja em avião da Força Aérea Brasileira, mais de três horas. Os pacientes que vêm não deveriam vir em estado de UTI, até porque é uma viagem longa, tem a despressurização. É complicado, né? Pela situação que a pessoa está. Como que é? Esse trajeto, o que pode causar em quem vem? E outra curiosidade que eu tenho percebido, grande parte, ou a maior desses pacientes, são pessoas menores de 60 anos. É verdade, Douglas. Vamos começar, então, nessa última pergunta sua. A grande maioria está entre 45 e 55 anos. Nós vamos dizer que 80% dos pacientes que vieram encaminhados estão nessa faixa etária. Dá pra gente dizer que essa nova cepa está agredindo, de maneira mais intensa, pessoas mais jovens? É, vamos dizer assim, é um número pequeno. É uma observação muito localizada e que pode levar a suspeitar-se disso e pesquisar pra saber, de fato, se é uma verdade. Agora, o que nós sabemos é que esses voos realmente são longos e, por isso, a orientação com o grupo de comando em Manaus é que venham pacientes com evolução moderada da doença. No entanto, eles não têm chegado aqui nessa situação. Duas situações podem ser responsabilizadas por isso. Ou eles já estão saindo um pouco pior do que realmente tem sido avaliado lá na Manaus. Ou, então, o próprio voo tem descompensado. Porque, realmente, os voos em aeronaves a grande altitude e com pressurização e despressurização causam muito sofrimento pro sistema respiratório. E pacientes que estão, portanto, com o pulmão comprometido, eles sofrem mais ainda, mesmo que eles venham com todo um aparato de oxigênio-terapia e de ajuda de médicos e enfermeiros que acompanham neste voo. Doutor, nós vivemos um momento aí de uma preocupação, não que tenha acabado a preocupação, mas tem se elevado. Algumas medidas restritivas têm sido aí revertidas, voltadas. O número, a ocupação hoje aqui do HC, a gente sabe que na rede pública tem mais de 90% de ocupação. Como é que está aqui? A gente fala isso porque recebeu a primeira leva, recebeu a segunda leva. Claro, vamos receber, somos todos parte de uma mesma nação, o Brasil, temos que receber nossos irmãos. Mas como é que é a ocupação hoje aqui no HC? Sim, com essa última leva de emergencial, nós praticamente lotamos a nossa UTI Covid. Mas a nossa UTI geral, que atende a população com outros problemas, que são do cotidiano e corriqueiramente o atendimento de alta complexidade do hospital, ela está com ocupação de 40%. Então isso dá segurança, pelo menos, ao tratamento que precisa ser conduzido, aos tratamentos crônicos e agudos que acontecem por outros motivos. E a possibilidade de aumento de leites semicríticos, isso conversado já também com o Ministério, com o governador que tem sido, vamos dizer, que tem liderado essa ideia e essa perspectiva para que nós possamos dar segurança ao Estado e o prefeito de Goiânia para dar segurança à cidade de Goiânia, nós podemos aumentar esses leitos críticos com essa união entre a federação, nós federal, o Estado de Goiás e o município de Goiânia, aumentarmos aí uma quantidade bastante expressiva que daria tranquilidade para a população para casos de Covid e necessidade de leitos com assistência respiratória. Obrigado pelos esclarecimentos, parabéns ao senhor e leve também os parabéns a toda a equipe aqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.